A reflexão que eu quero que a gente faça aqui hoje é que a gente pense em nós, né? Esse momento, eu vi alguém escrever que, ah, eu deixei de treinar pra estar aqui na meditação. Esse momento é um momento de reflexão, que eu quero que você volte para si, pra que você aprenda a sair do automático, pra você tentar ser melhor pra você. E dessa forma, né, quando você tenta ser melhor pra você, automaticamente você também está tentando ser melhor para o próximo. E o objetivo da vida de cada ser humano aqui dentro do planeta Terra é estar a serviço do próximo, é ajudar ao outro. Então, a ideia dessa meditação é que cada dia que a gente esteja junto aqui, né, as meditações vão acontecer sempre quarta e sexta de manhã, tá? Então, a cada dia que você estiver aqui, você faça, é, tire esse tempinho, né, esses 30 minutos, que é mais ou menos a ideia que eu entendo que as meditações vão acontecer, pra fazer uma caminhada pra dentro de você, uma jornada pra dentro do seu interior, pra que você consiga dessa forma enfrentar os demônios que estão dentro de você, que te levam a ter má inclinações. Porque dessa forma, quando você começa a cuidar do que está muito lá dentro de você, você consegue se adaptar e neutralizar as interferências externas e passar por elas de forma mais leve, tá? Então, eu acho que a parte mais difícil, né, do nosso dia a dia, principalmente agora, né, na era da internet, né, onde tudo tá muito rápido, é a gente ficar em silêncio, é ficar em contato com você próprio. Eu acho que essa é a parte mais difícil, é a parte do silêncio. Então, a gente não vai estar aqui em silêncio, né, mas a gente vai estar num momento mais de introspecção, pra gente conseguir avaliar o que tá dentro da gente e o que a gente realmente precisa mudar. Entender e ascensar, né, todas essas coisas que não permitam que vivamos no automático. Então, a ideia é sair desse modo automático, né? Por que tanta gente tem resultado de saúde? Eu nem vou falar disso aqui, tá? Mas por que tanta gente tem resultado de saúde, por exemplo, com as rotinas diárias, né? Com o curso de rotinas diárias e agora com o livro de rotinas diárias. Por quê? Porque dessa forma você consegue ali, naquele momento inicial do dia, ter uma reconexão consigo própria. E a gente precisa entender o que é real na nossa vida. Porque muitas vezes a gente confunde o que é a realidade com a ilusão que está dentro da nossa cabeça. Por isso, né, eu trouxe alguns trechos até de Santo Eudegarda, que ela falava assim o seguinte, né, eu li uma vez no livro dela o seguinte. Por exemplo, Santo Eudegarda, ela tinha notável intimidade com o mundo físico, ao contrário de santos místicos, né? Ela não se sentia atraída, por exemplo, ao que é sagrado em sua transcendência. Ela se sentia atraída à vida cotidiana. Tanto que lá nos textos de Santo Eudegarda tem indicação de você ter uma rotina diária, de você ter contato com a natureza, que hoje está na moda, né, falar em grounding, aterramento. Os antigos já falavam disso há muito tempo. Santo Eudegarda manda dentro da rotina dela você olhar o verde ao acordar, porque dessa forma você limpa os olhos. E o que ela está falando? Priscila, você precisa ter um sentido da visão limpo, pra você não sofrer com a ilusão do dia e entender, na verdade, o que está acontecendo na realidade, né? Então, o aprendizado da vida, das formas naturais, do mundo e da natureza, sempre foi um caminho para explicar, para chegar à saúde, para alcançar os seus objetivos, falado por Santo Eudegarda, né? Ela diz que o intuitivo, a nossa intuição, move-se acima do real. E a parte mais importante é você tentar acessar essa sua intuição. E quando você acessa essa sua intuição, você está mais próximo de Deus. Porque a intuição, ela se move acima da realidade e o racional se move abaixo dele. Então, nós temos um plano físico, um plano mental e um plano espiritual. Quando a gente não entende isso, as coisas acabam acontecendo e a gente não tem o real entendimento do que está acontecendo na nossa vida naquele momento, né? O que Deus está querendo mostrar pra gente? O que a nossa mente está querendo confirmar? Será que é intuição? Será que é realidade? Ou será que é ilusão? Então, esse momento, esses dois dias na semana que a gente vai estar junto aqui, é pra eu, junto com vocês, estarmos mais conectados e entender o que a gente precisa mandar de informação pra nossa mente, entender o que é real, entender o que é ilusório. Então, a gente atua muito bem no mundo das máquinas, né? Aqui, nesse mundo. E também no mundo da mente, tá? A gente está ali nesses dois mundos ao mesmo tempo. E até mesmo nas instituições espirituais mais profundas da nossa mente. Pra gente conseguir fechar essa tríade, esse triângulo, a gente precisa de conexão. A gente precisa estar mais atento às instituições espirituais da nossa mente pra gente não sofrer interferências externas negativas. Então, eu trouxe aqui uma frase de Santo Eudegard. Não temos a consciência de que formamos uma comunidade única, com todos os membros do planeta Terra. Então, Santo Eudegard, ela trouxe essa ideia de que somos únicos e integrados no planeta. Então, hoje eu te chamo pra refletir sobre a paciência, que é um passo importante no seu dia a dia. Na sua forma de pensar, na sua forma de encarar o seu dia. E tem um amigo meu, o Cadu e a Amanda, que eles sempre falam o seguinte, né? O tempo, ele funciona como uma cortina de fumaça. Então, se a gente tá falando de tempo, a gente tá falando de paciência, né? Toda criação, ela tem um tempo de gestação. Só que, na verdade, esse tempo, ele existe aqui pra gente, no plano físico, tá? No plano de Deus, esse tempo não existe. No plano espiritual, a gente não tem tempo. Isso é uma frase antiga, né? O tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, esse é o ponto central que você precisa entender aqui nessa reflexão. A partir do momento que você entende isso, que os tempos, eles são diferentes, você tem a compreensão do que é a paciência. Então, primeiro você precisa ter um entendimento, e depois você precisa ter a compreensão. Então, entenda uma coisa. Deus já criou tudo. A criação, ela já está consumada e manifestada. Só que, provavelmente, ainda tem algumas coisas que a gente não teve acesso, porque Deus ainda não permitiu. Então, lá nos escritos de Santo Edegarda, quando ela fala, né? Que as pedras, os animais, as folhas, as flores têm poderes, né? Que a gente só vai conseguir entender quando Deus quiser que entendamos, quando Deus nos der acesso a isso. Não significa que o que está criado por Deus não tenha impacto no universo. Então, tudo já está manifestado aqui. Deus, ele já fez o trabalho dele, aquele trabalho inicial, aquele trabalho de base. E nós que temos que adquirir uma nova concepção de mundo para a gente experimentar uma nova vida. E uma nova vida, ela leva tempo. Uma mãe, quando ela está gestante, ela vai ter um bebê a termo, leva nove meses. Então, por que você quer um resultado? Você tem um objetivo na sua mente. É trocar de emprego. É melhorar o seu relacionamento. Ou é ganhar mais dinheiro. É ter a cura de uma doença, a remissão de uma doença autoimune. Ou a estabilização de uma doença que talvez não possa ser curada. Porque isso também depende da vontade divina. Você precisa ter paciência para você conseguir experimentar essa nova vida. Talvez não vai acontecer em nove meses, em nove semanas. Talvez vai demorar mais um ano, dois anos. Mas você precisa entender e ter paciência para a sua saúde, para o seu processo de cura, para a melhora do seu relacionamento ou para conseguir um relacionamento que você quer, né? Que você tanto almeja. Ou para o emprego, ou para o dinheiro. Então, para amadurecer. Para você amadurecer isso dentro da sua cabeça. Primeiro, você precisa mudar também as suas crenças. Tem crenças que prendem a gente, né? Você precisa expandir a sua consciência. Mudar algumas concepções para que você consiga experimentar uma nova realidade. E para você conseguir experimentar uma nova realidade, você precisa ter paciência. Uma crença que você cresceu com ela, você não vai conseguir mudar ela em nove semanas. Isso vai levar tempo. A sua mente, você, o seu comportamento, o seu hábito, a sua rotina, já está acostumado àquilo. Então, leva-se um tempo para mudar, tá? Então, tenha a paciência. A vida é desacelerada aqui onde a gente vive. Aqui no plano físico, a vida é desacelerada. Ah, Priscila, o que é isso? Eu não estou entendendo. Então, presta atenção. A gente usa o nosso poder de pensar, tá? E aí, a gente pensa e estabiliza esse nosso pensamento. E aí, esse pensamento, ele vira um sentimento. Ele vira uma emoção. Isso tudo vai se refletir nos nossos hábitos diários. Por isso que é importante você começar o dia fazendo uma rotina diária. Para que você tenha mais clareza no que você está pensando. Porque o pensamento, ele não é desacelerado. A vida é. Eu estou aqui falando com você e eu estou aqui presente somente nesse momento. Mas a minha cabeça, ela pode estar pensando em outras coisas. Inclusive, eu posso estar falando aqui com você e estar pensando no trabalho que eu vou fazendo, que eu vou comendo o café da manhã e isso tudo ao mesmo tempo. É claro que tem uma pausa entre um pensamento e outro. Mas é muito mais rápido do que eu estou falando aqui. Então, a vida aqui é desacelerada. Mas na cabeça, não. Então, as emoções, elas vão refletir esses hábitos e comportamentos que eu vou experimentar através dos meus pensamentos que vão produzir essas ações. Então, a pessoa que tem uma cabeça, por exemplo, uma cabeça de vento, uma cabeça que pensa muito, né? E ela pula de um pensamento para o outro. Ela não consegue nem organizar aquele pensamento inicial nela. Então, para você estabilizar esse seu pensamento, é de extrema importância que você comece o dia com uma rotina diária. Para que você tenha uma mente mais clara, um pensamento mais estabilizado e consiga entender melhor a emoção daquele momento e consiga neutralizar melhor uma emoção negativa que você esteja vivendo que talvez você vai acabar vivendo mesmo, mas você consegue passar por ela de forma melhor, tá? Então, o que a vida desacelerada aqui no plano físico mostra para a gente? Que de um lado eu tenho um espírito e do outro eu tenho a matéria física. Então, eu não sou só a matéria física, eu sou também a minha alma. Eu sou o meu espírito. Eu sou o meu eu exterior e o meu eu interior. Então, se eu quero ir superior da minha existência aqui na Terra, eu tenho que aprender a ir para o meu lado mais espiritual. porque eu tenho dois lados. Só que para eu estar mais atenta, mais conectada à minha intuição, para eu entender se aquilo é um sinal divino ou não, por que eu não estou recebendo sinais? Por que a doutora Pri recebeu um sinal lá com a borboleta que ela pediu e por que eu não estou recebendo? Você precisa estar mais atenta, estar mais conectada para você entender o que Deus quer de você naquele momento. Porque nem sempre o nosso pedido vai ser aceito. Nem sempre o que nós queremos, Ele quer também. E aí, a ideia é que você entenda que o seu pensamento é muito mais acelerado do que a sua experiência física. é muito mais acelerado. E você precisa aprender a equilibrar isso. Você não vai conseguir entrar dentro da sua experiência física na aceleração espiritual. E quando eu falo aceleração espiritual, eu vou dar um exemplo de um santo, que é o São Padre Pio, que viveu na década de 60, que ele conseguia ter acesso a esses dois planos. Ele vivia no plano físico e ele conseguia ter acesso ao plano espiritual, porque ele foi também um santo místico, igual o Santo Hidegarda. Mas a Santo Hidegarda, ainda assim, ela dava mais atenção à vida cotidiana, tá? O São Padre Pio, ele conseguia fazer bilocação. Olha que loucura o que ele conseguia fazer. Ele está, finge que eu sou o Padre Pio, tá? Ele estava aqui agora, falando com você, confessando com você lá no confessionário, e ao mesmo tempo ele estava em um outro lugar, dando assistência a uma outra pessoa. Santo Antônio também fazia isso. Então, como é que ele conseguia fazer isso? Como é que ele conseguia estar em dois lugares, três lugares ao mesmo tempo? Ele conseguia ter acesso a um lugar que a gente não tem, que é o plano espiritual. porque são três planos, né? O físico, o mental e o espiritual. E ele também tinha acesso ao plano mental. É muito louco isso. Ele tinha acesso ao plano mental. Porque muitas vezes as pessoas iam se confessar com ele e ele já sabia o que aquela pessoa ia falar. E quando aquela pessoa estava se confessando e mentindo na confissão, ele escochava, né? Ele dava assim... Ele era grosso dentro do amor que ele tinha por aquela pessoa. Isso era uma grosseria amorosa, entende? Ele colocava aquela pessoa naquele lugar. Porque ele tinha acesso. Ele conseguia entender o que estava se passando no plano mental das outras pessoas, através da conexão mental que ele tinha com elas. Tem até relatos, né? Eu ainda não consegui ler o livro do Padre Pio porque é muito grande, é muita coisa. Mas tem relatos de gente que viu ele voando. Santa Teresa d'Ávila também, que é doutora da igreja. Claro que eu estou dando os exemplos da igreja, que são os exemplos que eu estudo, tá? Mas a Santa Teresa d'Ávila também volitava, ela voava, né? Eu não sei nem falar isso. Ela meditava. E ela, nas meditações dela, ela conseguia entrar tanto no outro plano que ela levantava, ela voava. As irmãs que estavam com ela tinham que puxar ela. Porque ela conseguia ter tanto acesso ao plano sutil... Levitava, obrigada. Ela conseguia ter tanto acesso ao plano sutil que ela conseguia ter essas experiências. Então, entenda, nós, por mais que não tenhamos essas experiências ao longo de toda a nossa vida, a gente também está conectado com esses planos. E esses santos, eles só conseguiram entender isso quando eles já acessaram esses planos mais sutis, esses planos mais profundos. E a vida de um santo não é uma vida inscrita dentro do cotidiano, um santo místico, tá? Como a nossa. Além da graça divina, esse santo, ele fica em intensa meditação, né? Ele não é tíbio. Ele é uma pessoa que está ali vivendo aquilo diariamente, da hora que acorda até a hora que dorme. Então, por isso que a gente acha extraordinário, né? Esses exemplos. Mas são pessoas que estão vivendo para isso. E também tem a graça divina ao lado delas, que faz com que elas possam ter esse tipo de experiência, tá? Então, hoje eu quero passar um exercício para você. Hoje é um exercício de pensamento. Na sexta-feira eu vou te passar um exercício prático, tá? Então, a gente vai ter exercícios ao longo da semana para que a gente consiga entender melhor todas as nossas reflexões que a gente vai ter aqui na nossa semana, tá? Então, é o seguinte. O tempo, ele não existe. Mas o tempo existe. Na nossa experiência física. O tempo é uma ilusão criada pela nossa mente. Para a gente aprender essa desaceleração. A gente não está acelerado como esses santos que tiveram contato com o espiritual. Santo Hidelgarda, inclusive, quando ela não queria ter contato com isso, ela entrava num transe. Ela desmaiava. Teve uma vez que eles acharam até que ela estava morta, tá? Porque ela entrava no outro plano, que é o plano acelerado. E ela sofria de intensas dores de cabeça, intensas enxaquecas, porque ela fazia essa mudança de plano bruscamente. Claro que isso vai afetar o corpo físico. Um santo, quando você para para olhar ele, você vê ele tão frágil, tão doente, mas é porque ele também acaba tendo esse acesso a um plano que está muito acelerado. E a gente vive num plano desacelerado. Tá? Então, essa transitação, ela não gera ansiedade, mas ela gera alterações, porque nós somos físicos. Nós estamos num plano físico com espírito dentro da gente. Então, quando a gente aprende, eu não quero ninguém levitando, né? Eu não quero ninguém voando, eu não quero ninguém tendo acesso a esses planos. Eu quero só que você entenda que existe essa diferença e que a gente está conectado. Então, por isso que tudo que a gente sente, que a gente externaliza, que a gente pensa, também passa para os planos superiores. Tá? Então, entenda. O espírito, que é um ser não físico, ele vive experiências completamente diferentes da nós. Tá? E nós vivemos uma experiência linear. O pensamento, ele não é tão linear. Por isso que a gente aqui, quando não sabe estabilizar esse pensamento, fica ansioso, fica depressivo, fica apático, fica melancólico, tem transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, fica travado na rua, que a gente não consegue entender que a gente é linear e o pensamento não é tão linear e a gente não pode deixar tudo muito desacelerado. A meditação, a leitura, o terço, é um dos caminhos para a gente estabilizar esse nosso pensamento na nossa rotina diária na hora que a gente acorda. Então, eu posso estar aqui pensando em mil coisas ao mesmo tempo, muito mais rápido. Tá? Então, comecem a implantar, a implantar essas rotinas dentro da sua vida. Exatamente o que a Amanda e o Cadu falam. Exatamente. Tá? Quando a gente vai estudar mentalidade, mentalidade, quando a gente vai estudar, por exemplo, eu estou estudando Deepak Chopra, que é um médico indiano ayurvédico. A gente estuda exatamente isso. Que a gente precisa estabilizar o nosso pensamento desacelerando, no início do dia. Rotinas diárias, Dhinacharya. Dhinacharya. A rotina do Ayurveda nada mais é do que isso. Alô, você acabou de acordar, desacelere seu pensamento para você conseguir digerir bem o que você vai ver ao longo de todo o dia. Então, não é só raspar a língua, é raspar a língua, meditar, orar, rezar, olhar o céu. Hoje, eu fui lá fora e falei, filha, a babá está aqui. Aí eu falei, filha, cadê os passarinhos hoje? Aí sabe o que a babá falou? Hoje a gente ainda não viu nenhum passarinho. Ana Sofia, hoje acordou uma hora atrasada do que ela costuma acordar. Não tem nenhum passarinho lá fora na hora que eu fui. Não apareceu nenhuma fragata, nenhum pássaro, nada. Você não acha que isso está conectado? Ela acordou uma hora mais tarde. Não tem passarinho? Eu acordei com despertador hoje. O que você acha? Não existe uma conexão aí? O dia hoje está mais lento. O dia hoje está mais lento. Não é só o dia, é o plano espiritual. E se você não desacelera também o seu pensamento, hoje você vai ser uma pessoa mais ansiosa, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Que é esse movimento da natureza que a gente está prestando atenção. Então, a experiência física é uma desaceleração do poder de pensar e é uma desaceleração do poder espiritual. Presta atenção nos animais, presta atenção no vento, presta atenção no céu, na hora que você acordar. Você vai entender o dia. Se é um dia mais acelerado, se é um dia mais quente, se é um dia mais lento, você vai entender. Os animais estão te falando isso a todo momento. O mar está te mostrando quando a maré está cheia e é a lua cheia. Por isso que tem trabalho científico mostrando que na lua cheia as pessoas têm mais congestão, têm mais AVC, têm mais trombose, têm mais infarto. A gente não está separado. Entende? Então, comece o dia com uma rotina diária. Tenha acesso ao seu poder espiritual. Tenha acesso. Porque quando você começa a acessar isso, você tem poder de pensar com uma forma. E aí você está mais maduro. Você consegue amadurecer mais as suas ideias. O João falou aqui do lado só tem uma pomba. Ou seja, lá ainda tem um pombo, aqui nem um passarinho apareceu. Então, mudar as suas crenças que te travam vai demorar. Não queira que isso aconteça de um dia para o outro. Tenha paciência. Tá? A construção de um amor duradouro demora. Gente, ninguém pare. Olha só. Isso pode ter acontecido com você. Mas na maioria das mães, ninguém pare. O bebê ama ele no mesmo minuto. Você está mais preocupado em não deixar ele cair no chão, em trocar a fralda correta, em não dar de mamar para ele, do que entender o que é o amor. Por isso que a gente fala, né? Nossa, o amor estranho, né? Cada vez mais cresce. O bebê cresce e o amor vai crescendo junto com o crescimento desse bebê. Acredito eu que todo mundo, toda mulher que seja mãe aqui, está entendendo o que eu estou falando. e até mesmo o Daniel comentou isso comigo uma vez, né? Ele, nossa, engraçado, ela está crescendo e parece que eu estou amando mais ela. É isso. A construção de um amor duradouro demora. não é parir a meio para. Inclusive, muitas mulheres ficam com depressão porque elas olham para aquele bebê e falam, eu não sinto amor. Que mãe ruim eu sou, eu não estou sentindo amor pelo meu bebê. Calma, é assim mesmo. Demora. Demora. Tá? Então, a cura ou a remissão ou a estabilização de uma doença demora. Demora. veja eu uma coisa boba. Eu tive uma micose na perna no início do puerpério que eu associei ao estresse e a privação de sono. A micose ficou boa. Passou. Agora eu tive um estresse grande no aniversário da minha filha que a roupa que eu comprei para ela com mês de antecedência um dia antes do aniversário eu não tinha chegado. Quem me acompanha aqui viu. Fiquei estressada de verdade. Minha vontade era de trucidar a loja. Quem é que voltou? A porra da micose. Não tá mais aqui na minha perna não. Mas voltou. A festa da minha filha foi no sábado. Se eu não me engano sexta ou sábado a micose tava aqui na minha perna de novo. Eu falei, cara, eu não tô acreditando nisso. Então, só pra você entender que o nosso corpo ele é o espelho ele é o impacto do nosso emocional e também do nosso poder espiritual. Então, a gente precisa aprender a se conectar e entender que a cura de uma doença vai demorar. que uma gestação vai demorar. Que você precisa viver aquelas fases. Viver aquelas meses. Viver aquelas semanas. E pra você fazer isso acontecer você precisa ter comprometimento. Então, hoje eu quero que você saia aqui dessa reflexão comprometida com o processo. Comprometida com a paciência. Vai ter dia que você vai perder a paciência. Eu quase perdi a paciência hoje que eu tava tentando abrir aqui a música da Katerine pra Vasco e a música não tava abrindo meu computador travou e a roda travou e eu tive que reiniciar. Ó, perdi a paciência. Falei, isso é um teste. É um teste porque hoje há de equilíbrio. É isso mesmo. hoje é o dia que eu vou falar da paciência. Então, eu já comecei o dia com as coisas travando pra que eu perca a paciência e pra que eu me reestabeleça logo pra que eu... Para, Priscila, olha só, você vai falar disso hoje. Você vai perder a paciência hoje no dia que você vai falar da paciência. É isso. A todo momento a gente passa por essas... por esses percalços pra que a gente consiga a virtude da tranquilidade. E pra você conseguir acessar essa virtude divina, você precisa ter comprometimento pro seu dia a dia. E não significa que você não vai perder paciência em determinados momentos. Você vai perder. Mas você vai conseguir neutralizar. Você vai conseguir voltar pra sua emoção anterior de uma forma muito mais rápida. Tá? Então, mesmo que no pensamento as coisas aconteçam numa fração de segundo, na experiência física você leva tempo. Então, eu perdi a paciência. Eu fui ali. Botei a água do chá. Nem deu tempo de eu fazer meu chá. Tô sem meu chá. Botei água pra esquentar no chá. Tá? E aí, travou tudo aqui. Não consegui fazer o chá. Mas aí, eu já logo voltei. Respirei fundo. Falei, não, né? Paciência. Não deu pra fazer. Agora, quando a live acabar, você vai fazer. Mesmo que você atrase um pouco o dia hoje. Tá? Então, é isso. O nosso pensamento, ele, ao mesmo tempo, vai pro passado, vem pra atualidade e vai pro futuro. e o nosso pensamento resume a nossa vida numa fração de segundos. Mas a vida é muito mais lenta. Eu tô falando aqui agora, eu posso ter voltado o meu pensamento lá quando eu era dançarina. Eu tô falando com você, estou me visualizando dançarina de funk no palco da Via Show. Olha só, isso é muito louco. Pra você entender como o pensamento é acelerado. E falando com você, eu tô aqui de volta no exercício com você, me olhando na tela e tô pensando no cabelo da Ana Sofia quando ela tiver há dois anos. Eu tô louca pra ver o cabelo da minha filha grande. Acho que o cabelo dela vai ser lindo. E eu consigo visualizar esses três pontos na minha cabeça. E tô aqui ao mesmo tempo. Então, como o Cabo fala, tempo é uma cortina de fumaça. Ele tá no meio. Ele tá no meio entre o que eu penso e o que eu sinto e o que eu vou viver no plano físico. Então, no fim, você vai conseguir concretizar o que você quer entendendo a estabilização do seu pensamento e entendendo o que Deus realmente quer para você. Então, o resultado atual da sua vida, do que você tá vivendo no agora, são resultados relacionados aos seus estados mentais anteriores. Só que você também não percebeu. Porque você não tinha essa conexão. Então, estabilizar o seu pensamento vai produzir a sua realidade junto com a vontade de Deus. Então, na sexta-feira, a gente vai fazer um exercício para você entender o que é real no seu dia e o que é transitório e o que é ilusório. A gente precisa entender o que é real, o que é ilusão e o que é a vontade de Deus. Tá? Então, hoje, você vive uma coisa que é resultado do seu estado mental anterior. Eu vivi uma micose que é resultado da minha raiva que eu tive. do que aconteceu. Então, é isso. Hoje, você vive um resultado do seu estado mental anterior que, inconscientemente, você produziu ele e você não se lembra e quando você passa a ter atenção, passa a ter rotina diária, você começa a se reconectar ao que está acontecendo. Então, esteja comigo aqui sexta-feira que eu vou ensinar um exercício. Tá? Porque, preste atenção, quando você está sem fazer nada, tem um dia que você fala, você fala, vou tirar esse dia para descansar, vou ficar o dia inteiro no sofá. O tempo não passa, meu amor. Pelo menos, comigo é assim. Tem gente que adoece na aposentadoria. Por quê? O tempo não passa. Porque você está sem fazer nada. Não é? Então, quando você produz, quanto mais você produz, quanto mais você gera valor para a vida do outro, quanto mais você gera valor para a sua vida, você consegue entender que, nossa, o tempo, hoje o dia passou tão rápido. Mas por quê? Porque eu produzi muito, eu gerei valor, eu servir muito o próximo. Então, inclua a paciência nas suas decisões. A virtude da paciência é extremamente importante. E Deus mostra as virtudes que você precisa adquirir. A gente vai falar um pouco sobre a vida do que a paciência. E a paciência e a paciência. Todas as vezes que você faz uma coisa guiada, né? Por virtudes, você vai se sentir bem. Você vai entrar dentro do bem-estar e você vai entender que tudo está dando certo. Mesmo que não seja dentro do tempo que você gostaria que fosse. Então, a paciência, ela é necessária. Porque o tempo, ele não existe. Embora ele exista no plano físico. E quanto mais você incorporar isso na sua vida, melhor. Eu vou falar disso na sexta-feira, né? Sobre a vida espiritual. O que a gente entende que a vida espiritual é eterna? Dentro da minha crença religiosa. Porque lá o tempo não existe. E aí, a gente vai depois quando voltar à casa do pai se reconectar, né? E entrar dentro dessa realidade que a gente ainda não consegue entender. Porque vivemos numa realidade desacelerada. Então, você precisa ter paciência. Tá? Paciência. fortalecer as suas habilidades mentais. Porque se você não fortalecer essa habilidade mental, essa virtude, você vai se consumir com a raiva. A pressa, ela vai te consumir. Tá? Então, organize aí a sua mente. Viva isso que eu estou falando. É um exercício diário, né? Eu não sou a rainha da paciência. Todo dia eu tenho que viver isso. E eu preciso entender quanto mais eu vivo isso, mais eu consigo entender que o tempo realmente não existe. Que há 20 anos atrás eu imaginava morar exatamente aqui onde eu moro e eu não tinha a menor possibilidade de morar onde eu moro hoje, em Panima. Eu não tinha a menor possibilidade de morar aqui há 20 anos atrás. Era só uma ideia criada na minha mente que eu criava todos os dias. E eu tive que produzir as causas para conseguir isso. E também eu tive que ser realista para entender que talvez isso não fosse acontecer na minha vida. Aconteceu. Aconteceu. Mas poderia não acontecer. Mesmo comigo produzindo todas as causas e todos os efeitos para tal. A nossa vida às vezes acontece alguns percalços ao longo dela. E a gente precisa entender. Tem gente que consegue as coisas muito mais rápidas do que eu. Tem gente que consegue as coisas muito mais devagar do que eu. Então a gente precisa entender. porque na verdade eu acabei criando a minha realidade de hoje intuitivamente. O apartamento de Ipanema com meu marido porque eu vivi anos um relacionamento extremamente abusivo. Eu nunca consegui conceber a ideia de que eu ia conseguir ter um relacionamento como eu tenho hoje. Cada vez mais maduro. A minha gestação eu posso falar para você que foi uma produção mental rápida. Claro. Deus já queria que esse bebê chegasse. Então foi uma produção rápida porque eu pensei em ser mãe duas semanas depois eu já estava grávida e eu achei que eu fosse demorar por causa da idade. Então quando a gente faz tudo isso que eu estou falando aqui mesmo que de forma intuitiva as coisas acontecem mais rápido quando elas têm que acontecer. Então Santa Teogarda fala que a virtude da paciência ela está junto com a virtude da tranquilidade e você precisa ser uma pessoa que busque essa tranquilidade diariamente. A pedra que Santa Teogarda indica para você usar para você ser uma pessoa mais tranquila para você ter mais paciência é a pedra da calcedônia. Eu estou com a metista aqui hoje a metista também tem indicação para a ansiedade mas a Santa Teogarda ela indica a calcedona tá e ela fala quando a raiva a impaciência subir na sua cabeça pega a calcedona que está no seu cordão e coloca no seu pescoço né ou ande com a sua calcedona no seu cordão tá uma pedra azul Santa Teogarda fala que quando olha só que loucura eu acho isso maravilhoso Santa Teogarda fala que quando você não está dentro da virtude da paciência não está dentro da virtude da tranquilidade tá ali na raiva tá na impaciência o seu sistema imunológico cai olha a minha micose que apareceu de novo meu sistema imunológico teve uma queda por isso que a micose apareceu tá então ela manda a gente fazer dieta que não é a live de hoje tá mas dieta jejum e ela inclusive fala sobre metais para utilizar na alimentação que eu não vou ensinar hoje que aumenta a imunidade ela fala do ouro e quem está lá no meu twitter viu que eu postei uma frase do Deepak Chopra que ele fala que nós temos alguns metais preciosos dentro do nosso corpo como o ouro então o ouro ele faz parte da nossa constituição porque que muitas pessoas tem alergia quando colocam um cordão de prata né tudo isso tem relação com a constituição daquela pessoa naquele momento então de acordo com Santa Edelgarda a origem do mal ela deve ser encontrada na raiva e na impaciência então as guerras do mundo tudo isso que está acontecendo de ruim os assassinatos isso que a gente vê acontecendo no nosso mundo no dia a dia é consequência da raiva e da impaciência da própria situação das pessoas que estão vivendo aquilo e da nossa raiva porque o nosso plano mental ele está conectado com os outros planos físico e espiritual então se a gente está sempre ali levando o nosso pensamento para a raiva para a impaciência e o globo todo terrestre também está nessa nesse pensamento o plano fica denso a gente fica mais ainda ansioso a gente fica mais ainda impaciente então Santa Edelgarda fala que o mal também se origina de uma reação bioquímica quando a gente perde a paciência e a gente fica com raiva e a gente gera bile negra fleuma afeta o fígado intestino doença doença autoimune câncer e etc tá então todas as doenças inclusive Larissa um aborto retido tudo isso tem que ser meditado profundamente por você para entender o que foi que produziu esse resultado dentro do seu subconsciente o que Deus quer de você reflita sobre isso que a gente está conversando aqui tá bom as doenças elas não são um castigo as doenças elas não são uma culpa sua né a gente hoje fala na medicina as emoções produzem doenças as pessoas que estão doentes elas ficam ainda mais para baixo fala porra eu estou com câncer porque eu produzi meu câncer é mas não é entende não é culpa a culpa não está em cima de você não carregue essa cruz da culpa porque são muitas coisas acontecendo multifatorialmente ao mesmo tempo então você precisa entender né esse chamado e voltar mais para dentro de si para você ouvir melhor o que o seu corpo está querendo dizer porque ele é o impacto do seu mental tá então doenças são originadas da falta de paciência da emoção claro que não é consciente Fabi claro que não é consciente muitas das vezes vou te falar eu conheço duas pessoas que se suicidaram um não era meu amigo mas era namorada de um amigo meu e ele tinha esquizofrenia ele tratava com medicação ele tinha problemas mentais e ele se suicidou num surto né eu acho que ele nem soube que ele se suicidou tá num surto até os suicídios eles não são dependendo culpa da própria pessoa quando ela viu ela já fez tanto que Deus ele perdoa o seu suicídio quando ali naquele minuto que você tá acontecendo aquele negócio você pede perdão você pede ajuda mas não vai dar tempo mais de voltar o tempo porque o tempo aqui é um o tempo lá é outro e eu perdi recentemente um amigo meu também que se suicidou que tinha depressão ele também num surto ele mandou mensagem pra irmã ele morava longe quando chegaram na casa dele já não dava mais tempo ele já tinha tomado inúmeros remédios e teve provavelmente uma parada cardíaca por conta da quantidade de remédios que ele usou que ele tomou tá então entenda uma coisa a gestão da impaciência ela é um desafio pra gente é um desafio para toda a humanidade porque a impaciência destrói o nosso corpo a nossa mente e acaba tirando a nossa própria vida então uma pessoa que tem uma atitude dessa e que se arrepende logo depois acredito que quase todo mundo se arrepende ela teve esse esse surto ela teve esse resultado porque foi a impaciência dela que fez ela ter esse resultado e claro se a gente está falando de plano espiritual a gente sabe que temos interferências externas também nós temos os anjos bons e os anjos caídos que vivem aqui e vivem em outros lugares que também podem influenciar o nosso mental se a gente der abertura a esses demônios então primeiro a gente precisa como eu disse lá no início da live cuidar dos nossos demônios anteriores para depois interiores para depois entender o que está acontecendo a nossa volta então como eu disse as doenças são originadas dessa falta de paciência pelas emoções o câncer o AVC a hepatite a colite a artrite a fibromialgia as doenças autoimunes leaky gut enxaqueca depressão neuroinflamação todas as doenças inflamatórias ela tem um fundo nas nossas emoções tá e eu não vou falar de criança porque eu não falo de criança aqui mas também parem de culpar os pais pelas doenças infantis parem tem todo um emocional em volta as crianças também tem temperamentos as crianças também tem pensamento as crianças tá então uma vez eu vi uma pessoa falando que todo o autismo era culpa da alimentação da mãe gente imagina uma carga emocional que uma mãe de um autista leva na vida eu atendo mãe de autista gente é uma coisa surreal tá então parem de falar isso das mães porque não é culpa das mães pode ter pode ter sido um gatilho mas não é culpa tá a gente precisa entender o mundo como um todo e não só o plano físico já falei que temos o plano mental o plano espiritual e o plano físico então essas três conexões estão aí pra gente conseguir entender e gerenciar essa impaciência tá bom? maternar e educar entende o que eu tô falando? tá vendo? a Lohane também olha o que ela falou isso dói meu coração porque a culpa porque a culpa não é da mãe entendeu? é porque eu sou mãe isso dói sou mãe de autista e já chorei demais porque falaram que a culpa é minha porque eu não cuidei da minha gestação isso é uma maldade isso é uma crueldade falar isso com uma mãe tá? porque se isso determinasse a doença de um filho por exemplo por que a mãe lá da comunidade aqui do lado que cheirou que fumou maconha por que o filho dela é saudável? entende? vamos nos colocar isso é empatia vamos nos colocar no lugar do outro a gente médico tem que parar de ser cruel os médicos são cruéis eu tô lendo um livro do Depak Chopra agora que ele fala de uma senhora que tinha câncer na mama e que ela não queria tirar o câncer dela porque os médicos olhavam pro câncer dela que já tava externalizado na mama dela e olhava pra ela com cara de tipo você vai morrer o médico olhava pra ela com cara de medo do câncer dela e ela não queria tirar esse câncer por causa do julgamento do médico que falava por que você deixou chegar nesse grau? eu já ouvi isso na faculdade eu nunca vi um câncer tão externo mas na faculdade a gente tem aula disso e aí a gente vê as fotos e os professores falam como que uma pessoa dessa é tão ignorante esse ponto de deixar o câncer chegar a esse ponto tá? então parem de falar isso pra mãe de autista pra qualquer outra pessoa é tudo um lance acontecendo não é só a alimentação da mãe na gestação tá? que esse chá de canela abortasse na surfeira não é nem pra estar aqui porque o tanto que eu tomei chá de canela na gestação tá bom gente? então parem com isso então Santa Eudegarda ela viu a ira ela viu o vício ira ela viu a impaciência a impaciência se apresentou pra ela como um esqueleto de um animal tá? e ela tinha a cabeça de de humana os pés de cobra então ela sempre via os vícios dentro de um símbolo simbolismo e a parte mais importante desse vício que ela viu é que esse vício cuspia fogo então preste atenção ela tá falando o que? fogo se ela tá falando de fogo ela tá falando de inflamação ela tá falando de doenças inflamatórias então esse seu estado mental vai te levar a inflamar tá? e aí ela viu também a tranquilidade a tranquilidade ela viu como uma doce energia ela viu que a tranquilidade era o viríditas o verde a natureza o aterramento as flores e frutos de todas as virtudes então ela precisa você precisa administrar a sua impaciência tá? os exercícios que eu quero deixar aqui pra você hoje é ler o salmo 23 91 e 103 pega o papel e caneta pra anotar salmo 23 91 e 103 usar a pedra a pedra calcedônia pra melhorar a sua impaciência pra que você tenha mais paciência na vida calcedônia azul vou pegá-la aqui pra mostrar meu amor essa pedra fica comigo sempre você sabe que uma pita colérica precisa de uma calcedônia na testa tá? então calcedônia procure sentido por trás do absurdo que você tá vivendo agora nesse momento e pergunte pra você própria o que a vida tá me ensinando agora? o que eu preciso mudar na minha mente? o que Deus quer me mostrar? o bem ele cria o bem então tenha sempre pensamentos bons procure sempre estar vivendo dentro do bem estar o mal cria o mal se um pensamento ruim aparecer em você estala o dedo e pensa próximo nossa pensei um negócio ruim agora tô cheio de pensamento ruim na cabeça próximo tá? compare a sua falta de paciência com as consequências que essa sua falta de paciência vai te causar seja realista sempre vai haver injustiça no mundo e você não consegue mudar o mundo para com isso Jesus até hoje não conseguiu mudar o mundo meu amor quem você acha que você é na altura da sua soberba que você vai mudar o mundo seja realista sempre vai ter injustiça tente servir e gerar valor para a vida do próximo esse é seu papel aqui não mudar o mundo tire o ferrão da maldade rindo dela tá? as pessoas ficaram muito impressionadas no dia que o pai do Ítalo Marcille morreu assassinado com um tiro na cabeça sem ter reagido a um assalto aqui no Rio de Janeiro as pessoas ficaram muito impressionadas e eu fiquei impressionada também eu fui no enterro eu fiquei estática olhando o comportamento do Ítalo e depois do enterro eu jamais teria aquele comportamento e depois do enterro o Ítalo ainda fez uma live e vendeu que era o dia de vender o curso dele e vendeu o curso dele e sabe o que ele fez? ele tirou o ferrão da maldade que aconteceu naquele momento rindo dela porque ele entende que a vida é transcendência ele só não fala ele vive o que ele entende então é isso que eu quero que aconteça na minha vida nessa meditação e na sua vida também a gente precisa tirar o ferrão da maldade rindo dela compare aproveita que a gente está na semana santa e compara sua miséria eu vou falar sobre um livro que eu estou lendo aqui esses dias compare a sua miséria com a injustiça que Cristo sofreu com a injustiça que aconteceu a Jesus você pode ser ateu mas Jesus existiu ele é real ele foi real dentro do plano físico ele existiu tá e muitos fenômenos são explicados à luz da ciência então ciência e fé se harmonizam porque a gente hoje já tem muita coisa provada pela ciência sobre sobre a passagem do Cristo na terra tá lá e vai ficar salva clica no avião para mandar para as pessoas tá então compare sua própria miséria com a justiça que aconteceu a Cristo aprenda a praticar a paciência medite meu livro meditações diárias está à venda hoje tenha rotina rotina no seu dia a dia meu livro rotinas diárias tem o ebook gratuito no meu site rotinas diárias tem o meu curso rotinas diárias que é mais aprofundado do que o livro tá mas o livro é o início da rotina diária de cada um é o início as meditações podem ser as de Santo Elegarda pode ser as do São José Maria Escrivá pode ser os minutos de sabedoria pode ser o livro que você tiver de meditação São Bernardo do Claraval qualquer meditação as meditações do professor Felipe Aquino né que tem muito do professor Felipe Aquino nesse livro eu adoro as meditações dele então faça isso tá os meus livros você vai conseguir adquirir na própria editora vai ter o link aqui na minha bio editora Andrade tá pra você entrar lá no site e comprar com a editora tá a venda e todo o processo é com a editora é e vamos finalizar aqui a nossa reflexão é agradecendo né por a gente poder estar aqui ao vivo ter essa oportunidade dessa troca e eu vou falar vou ler pra vocês oração da paciência que é a oração de Santa Ildegarda eu sou a consciência do mal e eu o domino através de minha atitude de grande tranquilidade interior eu tenho força e coragem para enfrentar as dificuldades da vida e os sofrimentos da vida o caminho da fé Cris você cultiva diariamente a gente vai conversar isso ao longo de todas essas meditações eu pretendo fazer essas meditações toda sexta e toda quarta forever tá e se eu conseguir depois dependendo da minha rotina aumentar mais essas meditações eu vou aumentar quanto mais eu conseguir aumentar essas meditações aqui eu vou aumentar porque isso é benéfico pra mim isso é benéfico pra minha família isso é benéfico pra você e pra todos que vão assistir ou ler esses livros depois tá então eu espero que vocês comprem o livro vai ter noite de autógrafos ainda não tem a data mas vai ter tá eu espero que vocês compartilhem tudo isso que eu ensino que eu aprendo que eu tenho a graça de poder estar aprendendo Deus me dá muita coisa eu nem sei porque ele dá tanto e o mínimo que eu posso fazer é passar isso à frente tá tanta coisa que eu ganho que o mínimo que eu tenho que fazer é passar isso à frente então o livro já tá vendo agora Editor Andrade tá o site da Editor Andrade vai estar aqui no link da minha bio vou colocar também lá nos meus stories e eu espero que vocês estejam aí junto dessa caminhada você vai cair você vai parar você vai voltar mas a gente sempre vai estar junto aqui tá bom toda quarta e toda sexta 8 horas da manhã